Quem andou pelo centro de Blumenau no sábado, especialmente durante todo o sábado, né? Tanto de manhã quanto à tarde, notou uma movimentação intensa ali na Rua das Palmeiras. É porque o Biergarten, Vale da Cerveja, voltou a acontecer depois aí da pandemia, né? E num cenário que eu particularmente acho muito bonito, que é a nossa Alameda Duque de Caxias, a Rua das Palmeiras. Reportagem aqui, ó, na tela do BG. O dia até amanheceu chuvoso, mas o sol logo deu as caras e fez com que o ambiente ficasse perfeito para apreciar um bom e tradicional chope. Fato que fez a Rua das Palmeiras ficar cheia de gente. A estimativa é que mais de 3 mil pessoas passaram pelo Biergarten, Vale da Cerveja. O que a gente sonhava e provocou está acontecendo. A família está presente, a família da cidade, da região, está prestigiando o evento, que é a proposta, né? Levar a artesanal, mostrar todas essas 15 cervejarias para o público da região. Então tem cerveja nova, tem pequenos projetos nascendo e fazendo o Vale da Cerveja bastante forte. E nem só os apreciadores do chope foram ao evento. Muitas famílias decidiram dar uma passadinha no local, principalmente para a criançada se divertir. Eu adoro o Blumenau, fico feliz que tem esses eventos assim, eu prestigio, estou aqui com todo mundo, marido, neta, genro. Família toda tem que vir junto? Todo mundo, inclusive a cachorrinha, né? A Nina, a nossa ninoca. Estava com saudade dos eventos assim em Blumenau? Meu, acho que todo mundo, não tem quem não estava, né? Faz falta, faz falta. Tem que estar na rua, né? As próprias crianças, né? Vamos, vamos, não quer mais ficar dentro de casa. Ao todo, 16 cervejarias fazem parte do evento, com mais de 40 rótulos diferentes. Tudo para brilhantar esse sabadão bonito aqui em Blumenau. Os rótulos são os mais diversos, com os tradicionais chopes Pilsen e Ipa, e alguns até frutados, que foram destaque no último concurso brasileiro de cervejas. Além da bebida, quem esteve presente também pôde aproveitar opções de fast food e música ao vivo. É isso aí, né? Sabadão foi agitado, movimentado aí na Rua das Palmeiras, né? Tomara que venham outros eventos também nesse cenário aí, no nosso centro histórico, né? Para dar vida à nossa Alameda do Caxias e, claro, né? Para enaltecer o trabalho das cervejarias artesanais do Biergarten, Vale da Cerveja, foi muito legal. E agora, vamos lá.